Boa tarde a todos, é um prazer encontrá-los novamente. Eu queria dizer que é um extremo prazer e um privilégio ter aqui o Ministro das Relações Exteriores da Índia, o Sr. Salman Kurshid, a quem eu conheci durante a última Assembleia Geral das Nações Unidas. Tivemos vários contatos, então, e agora eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Nós, Índia e Brasil, como todos sabem, compartilham muitas características semelhantes, especialmente o fato de sermos países em desenvolvimento democrático, e que somos grandes democracias. Nós somos multiétnicos, multiculturais, multireligiosos, e temos uma grande extensão territorial e populações grandes. Além de termos muitas semelhanças, nós também temos vários desafios em comum, que são inerentes à inserção internacional dos nossos países, e inerentes à vontade e à determinação que nossos governos têm de dar e de promover o desenvolvimento econômico e social das nossas populações. Dessa forma, por compartilharmos características, mas compartilharmos desafios também, Brasil e Índia têm como praxe a coordenação em vários fóruns. O G4, que é o grupo de quatro países, como todos sabem, que busca uma reforma adequada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que implique aumento das vagas permanentes e não permanentes. O G20, que é um grupo de governança econômica, e o BASIC, que é Brasil, África do Sul, Índia e China, grupo que se coordena na área de combate à mudança do clima. Além disso, nós temos um trabalho muito intenso no IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, e nos BRICS. Esta reunião que nós tivemos, que foi a sexta reunião da Comissão Mista, parte de uma semente lançada em 2006, quando se lançou a parceria estratégica Brasil-Índia. E, a partir de então, tivemos uma muito expressiva agenda bilateral. Hoje, nós discutimos uma série de temas de interesse comum, e é muito impressionante a quantidade de assuntos sobre os quais nós temos uma perfeita sintonia. E estamos muito satisfeitos com o conjunto da relação, mas temos a vontade de conseguir mais. De conseguir mais comércio, mais investimento, mais intercâmbio de cientistas, mais intercâmbio de estudantes, enfim, toda uma gama de questões. Nós hoje também pudemos assinar dois acordos, um deles, um protocolo ao acordo para evitar dupla tributação, e prevenir evasão fiscal, que foi assinado pelo secretário da Receita Federal, juntamente com o embaixador da Índia, em Brasília, e um acordo de assistência jurídica mútua em questões criminais e transferência de pessoas condenadas, que eu tive a honra de assinar junto com o ministro. Nós pusemos em relevo o fato de que essa sexta reunião da Comissão Mista marca dez anos da criação desse mecanismo de conversas, de entendimentos, e se ateve a várias áreas de cooperação e diálogo. Eu mencionaria algumas, como comércio e investimentos, agricultura, defesa, ciência e tecnologia, espaço exterior, educação, incluindo ciência sem fronteiras, saúde, temas sociais, enfim, uma agenda bastante ampla no plano bilateral. E no plano multilateral, no plano das conversas sobre as grandes questões internacionais, conversamos sobre a reforma do Conselho de Segurança, sobre segurança alimentar e energética, temas de segurança internacional, como Síria, Oriente Médio, Afeganistão, e conversamos sobre a questão da segurança cibernética também. Eu gostaria, então, de dar a palavra ao meu colega, para que ele pudesse complementar o que eu disse. Por favor, ministro. Thank you, Your Excellency, Mr. Luiz Alberto Figueiredo Machado, Foreign Minister of Brazil, and distinguished representatives of the media. Let me first say that I am delighted to be in this beautiful country of yours, Brazil, and to be with a good friend, a foreign minister, with whom I think I developed a quick chemistry when we were at the UN General Assembly. And I thank His Excellency for his very warm hospitality and making me and my delegation feel completely at home. Indeed, that is the theme that we will continue to repeat, the sense of bonding, the sense of being in family, and that's how India and Brazil really have to approach the world, because we have common values, we have common concerns, we have innovative ways in which we have tried to address the issues of social inclusion in our respective countries and much that we can contribute to each other. And we reviewed the work of the Joint Commission since the fifth meeting and at the sixth meeting, and we can both say that we are very satisfied with what we've achieved, but we are both eager and anxious that we must build upon this and take it to a much higher level. We have, as you all know, India and Brazil, extensive cooperation in many areas. Our relationship is at three levels, bilateral, plurilateral, and in such fora as IPSA, BRICS, BASIC, and G20, as the minister said. And in the larger multilateral arena, such as the UN, which is where our G4 initiative has gone quite far, the WTO, WIPO, et cetera, interactions at the highest level between our Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, and the Brazilian President, former President Lula, and President Dilma Rousseff, provide a high level of commitment and content to our bilateral relationship. And this has really led to the creativity and the diversified partnership that's reflected in our Joint Commission meeting. In the course of the day, the Minister and I have concluded comprehensive discussions on the entire gamut of relations that you've just been told. Our delegations did outstanding work and left very little for us to do because much of the work converged and concluded, and therefore we thanked our delegations for having made our job a lot easier. We looked at bilateral cooperation in trade and economic matters, education and culture, science and technology, environment, defense, and space. And we looked at how we can further strengthen all these dimensions to give our strategic partnership much greater content and importance. In the multilateral fora, the ongoing cooperation that we have in Ipsa, BRICS, BASIC, G4, and G20 are extremely important to our bilateral strategic partnership. We have reaffirmed to work together to further contribute to reform of the institutions of global governance with a view to making them more legitimate, representative, inclusive, and reflective of current reality. Recalling the Brazilian declaration of June 2003 that constituted the Ipsa Forum, we've underscored the Ipsa's uniqueness as a forum which brings India, Brazil, and South Africa together as three large democracies and major economies from three different continents. We face similar challenges, three countries, such as the issues of development, pluralism, multiculturalism, multi-ethnic population, multi-lingual and multi-religious dimensions of our nationhoods. We both look forward to having the eighth Ipsa trilateral commission meeting as well as the sixth Ipsa summit at an early date. We also recognize the salience of BRICS in coordinating, consulting, and cooperating on global governance and contemporary issues of mutual interest. and I have assured, Honourable Minister, full support for Brazil's efforts in hosting the next summit and furthering BRICS cooperation. We have, during the JCM, reiterated our intention to enhance the scope of our bilateral trade and investment relations, which presently, we both agree, do not correspond to the remarkable potential that exists between our countries. even though our bilateral trade has now gone up to U.S. dollars 10.6 billion, we need a lot of catching up to do in order to meet the target set for 2015 by President Dilma Rousseff to India last year, which is U.S. dollars 15 billion. In this regard, we have agreed to strengthen our economic engagement between business communities, and we hope our business communities will be seeing each other more often, and also, of course, participating in trade fairs. So we have urged the two designated co-chairs of Brazil and India CEOs Forum to arrange a meeting of the forum at the earliest opportunity and then continue that uninterrupted. We both agreed further to stimulate bilateral cooperation in energy, agriculture, mining, defense, space, IT, pharmaceuticals, science and technology with joint collaborations and research. We have reiterated the successful mounting of the airborne early warning and control program with the Indian radar by the DRDO of India on the Brazilian Embraer aircraft as an excellent example of what we can do together and how high we can fly. In the area of space, India would be happy to provide data to Brazil from its resource set to satellite. The JCM also discussed the possibility of an Indian oil company, OVL, to acquire greater stakes in oil blocks in the pre-salt area of Brazil and I hope that this will become a reality. We have noted a number of Indian companies that are investing in India and are looking forward to even a larger number of Brazilian companies investing in India. So we have noted also with satisfaction progress on councillor issues. The Minister has just told you about the agreements that we have signed. We have arrived also at an agreed text on MOU for setting up a joint working group on councillor migration and diaspora matters. Such a mechanism, we expect, will offer a much greater scope for interaction between our peoples. Our cultural links, I need hardly say, are important, reflected in the Indian Cultural Center at Sao Paulo. extremely successful. We congratulate the State University of Rio de Janeiro for taking the initiative to set up a Department of Indian Studies and promise every assistance to that department. We also look forward to the setting up of a chair of Brazil in the Jawaharlal Nehru University in New Delhi in 2014. We will look at innovative ways to increase exchange of professors and mutual attraction of young talent in different fields. I think it's very important for bonding between us. Finally, allow me to congratulate you and wish you success in hosting the FIFA World Cup 2014 that I have said to the Minister we will not be able to participate in. We are still learning to play football the way you do. And the Olympics in 2016 where we hope to win medals on your soil. We've discussed also, Minister and I, regional developments both in Latin America and closer home to India. We've looked at issues that have been troubling the world. We talked about Syria, the Israeli-Palestinian peace talks. We looked at the prospects of Afghanistan 2014 onwards. And, of course, we looked at, again, at the United Nations and the need for expansion of its membership in the permanent and non-permanent category on the United Nations Security Council. I look forward to working closely with foreign minister Machado and I hope that I will have the privilege to greet him and receive him in our country not too distant to the future. Thank you. Eliana Oliveira, do Jornal Globo. Antes de mais nada, eu só queria perguntar ao ministro indiano, só poderia, como, como assim, empresas petrolíferas, me desculpe, minha ignorância, há mais de uma na Índia, que empresa seria essa sobre a licitação do pré-sal, porque é um assunto que interessa bastante aqui no Brasil. E a outra pergunta, eu queria saber o que o senhor pensa a respeito da proposta brasileira, como o ministro Figueiredo falou, de se criar um marco regulatório internacional para a privacidade de ética na internet. Eu queria saber o seu ponto de vista e queria saber, aproveitando ao nosso ministro Figueiredo, como é que estão os contatos de alto nível com os Estados Unidos. Obrigada. Well, thank you. I think that we have extensive interest, both private sector and public sector oil companies from India have shown an interest in investing and participating and partnering with Brazilian companies, including Brazilian state companies, in the field of energy. OVL have bid, and they are in the process of moving forward on this. We are all really hoping that this will come to a fusion and that the stakes that OVL have sought will become a reality. But in any case, we remain committed to working together with Brazil, both in India as well as here in Brazil, perhaps in third countries as well. On the issue of cybersecurity, we have been talking about this for some time. We talked about this in our IPSA foreign ministers' meeting and the BRICS foreign ministers' meeting. This is an area of great concern, I think, to all democracies. And efforts are being made to find platforms for global governance, which provides cybersecurity, but also prevents any kind of restriction of a very valuable system that is now available to the democratic world. But there are many, many issues that have to be tackled. We are collaborating and cooperating at the UN level to find, and I think to find some architecture. I have requested the minister to share with us their thoughts more specifically. And we have been working on this in our own country. And such thoughts that we have and we put down on paper, I will request my colleague, the Minister for Information Technology, to forward them to his counterpart here in Brazil. So I think that many, many countries would want to work together to find an appropriate system and architecture to both protect privacy, protect freedom of expression, but at the same time to protect sovereignty and protect the security of cyberspace. Thank you very much. Thank you very much. Elaine, quanto à sua pergunta, eu não tenho muito o que acrescentar ao que você já sabe, os Estados Unidos, isso foi anunciado na nota divulgada pela Casa Branca, os Estados Unidos estão fazendo uma revisão do seu sistema de monitoramento, no caso de outros países, de países amigos, e, portanto, estamos esperando uma reação americana ao final dessa revisão, como eles disseram que iriam fazer. Portanto, a bola se encontra no momento do lado deles. Muito obrigado. Ministro Juliana do G1, o senhor falou sobre um acordo para evitar a dupla de tributação. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. E eu queria saber também, a presidente Dilma disse há uns dias atrás no Twitter que ia pedir para o senhor, intercedendo o governo russo, sobre a brasileira que está presa lá. Eu queria saber se o senhor já tomou alguma atitude nesse sentido, se já conversou com o governo lá, e que pé estão essas negociações para trazer a brasileira de volta? Bom, vocês sabem que eu prefiro conversar sobre os temas que dizem respeito à visita. Vou responder à sua pergunta, mas eu peço que a gente se concentre um pouco mais nos temas da visita. Acordos de tributação nós temos com vários países. No caso, a ideia com a Índia é evitar o pagamento de impostos lá e aqui, por um mesmo bem, e evitar também a evasão fiscal. Ou seja, se é importante não tributar duas vezes, também é importante não haver a evasão fiscal. E é disso que se trata no caso desse instrumento. Com relação à nossa brasileira que está na Rússia, Ana Paula Maciel, Desde um primeiro instante, o Itamaraty tomou, logo que soube, logo que foi informado da detenção desse grupo do Greenpeace, eu determinei que fosse enviado um agente consular a Murmansk e esse agente deu a primeira atenção de proteção à nacional brasileira para que fosse garantida a ela boas condições, que ela estivesse com saúde, que ela estivesse sendo respeitada e, portanto, condições amplas de livre defesa. Esse acompanhamento, desde então, tem sido constante pelo Itamaraty na Rússia, pela nossa embaixada em Moscou, que deslocou funcionários à Murmansk para dar essa atenção. E, por conta disso, ela pôde ter os seus direitos absolutamente garantidos, também, claro, com a cooperação do governo russo. Ela pôde... essa nossa atuação viabilizou um contato telefônico da Ana Paula com a família, o que é muito importante psicologicamente, é muito importante, claro. E nós temos sido intermediários de correspondências da Ana Paula para os familiares, isso também é importante. Nós temos dado apoio material, eu chamaria, mas livros em português, revistas, enfim, coisas que possam atendê-la do ponto de vista psicológico. E nós temos, além disso, mantido contato permanente com as autoridades russas e os advogados do Greenpeace. Eu determinei que a nossa embaixada em Moscou desse uma carta de garantia para que ela possa responder em liberdade. Essa questão vai ser examinada, proximamente, pela corte russa, no dia 17. E nós estaremos sempre dando esse tipo de apoio. Além disso, a presidenta Dilma Rousseff determinou que eu fizesse gestões de mais alto nível junto ao governo russo para uma pronta solução da questão. Eu fiz isso, eu telefonei para o meu contraparte na Rússia e expliquei a situação, expliquei do que se tratava, expliquei do empenho da presidenta por ter uma solução e lhe pedi que transmitisse ao presidente Putin o empenho da presidenta Dilma Rousseff para uma solução imediata que leve à soltura da brasileira. Então, isso é o que tem sido feito, e nós estamos permanentemente acompanhando o caso por determinação da presidenta Dilma. Só mais uma pergunta. Em que pé está a questão da reserva de contingenciamento do fundo? Porque foi aprovado e tudo. Tem alguma novidade? Dos BRICs, do fundo de reservas, 100 bilhões? Bom, você sabe, isso é um processo que está sendo tratado por os ministros financeiros. Os problemas da bank e da reserva, há alguns problemas que precisam ser tratados. Eu acho que os ministros financeiros estão se contando por um mês, e, espero, antes do próximo sumite, todos os problemas serão resolvidos. E então você pode ver algo para o futuro, mas isso é importante para nós, de qualquer forma. Eu só completaria exatamente na mesma linha, dizendo que há um contato permanente sobre essa questão. Já estão muito avançados os contatos, e nós esperamos que, antes da próxima cúpula dos BRICs, ou, enfim, na próxima cúpula dos BRICs, possamos consolidar o banco e o arranjo contingente de reservas. Essa é a intenção, há um empenho de todos os membros do BRICs para que assim seja, e eu tenho certeza de que as negociações estão bastante avançadas nessa área. Muito obrigado a todos.